Agora a gente fala com o secretário de educação, Fernando Melo, que chega aqui também em loco para observar o carinho que existe nessa escola pelos moradores de Gameleira, o carinho e o agradecimento pela gestão que é que hoje está trabalhando, que é a gestão de Jaqueline com sua equipe, e o que a Secretaria de Educação tem feito para essa escola nos seus 40 anos, está ativa dessa forma, Fernando Melo. É, primeiro, acho que a escola Manuel Marques, ela tem uma importância extraordinária para a comunidade de Gameleira e todas as comunidades próximas. É uma escola que é uma referência ao longo desses seus 40 anos de história e que marca aqui nessa comunidade e nas comunidades próximas, como falei, marca uma situação de que o trabalho prestado a diversas gerações, ele vem a cada ano melhorando e se aprimorando e se aperfeiçoando. A gente acredita que esse empenho dessa equipe de profissionais que hoje são liderados pela professora Jaqueline Carneiro, esse trabalho é um trabalho que nos enobrece enquanto educação municipal e é um trabalho que vale a pena ser citado, ser reconhecido e ser apoiado e incentivado. Hoje nós estamos comemorando toda essa jornada, mas também olhando para frente dentro de um processo de recuperação do ponto de vista estrutural da escola. A escola que precisa acolher cada vez melhor os estudantes é uma escola que precisa se preparar do ponto de vista da estrutura, não apenas do ponto de vista pedagógico, não apenas do ponto de vista do seu corpo profissional, do seu carinho pela comunidade, mas também acolher de uma forma mais adequada todos aqueles estudantes que passam parte do seu dia dentro dessa escola. Então já estamos dentro de um processo, elencando situações, já estivemos com o corpo de engenharia dentro da escola, ouvindo opiniões, trocando ideias para que a gente possa de uma forma ampla dar cada vez mais condições melhores para o funcionamento da escola Manuel Marques. Hoje a gente tem um orgulho, algo extraordinário, que é a água mineral, que é oferecida uma água de qualidade para que as crianças possam beber, para que os adolescentes, para que a comunidade que hoje frequenta a escola possa utilizar, além da merenda de qualidade e, como disse, buscando garantir a estrutura e buscando garantir melhorias no aspecto pedagógico. Então eu acho que esse conjunto de fatores e de elementos vão fazer com que a escola continue sendo essa referência educacional, não somente em Gamileira, mas também essa referência educacional no município de Nimoeiro. Eu não sei se já o comunicaram como secretário de Educação, mas tem um sonho dessa comunidade que é uma quadra nessa escola. Quais são as possibilidades? Olha, nós temos dentro do nosso diálogo cotidiano, inclusive conversado com o professor Gustavo Pereira, sobre o atendimento de alguns pleitos. Nós temos hoje pleitos que são feitos por diversas escolas municipais que ao longo de 50, 40 anos sonham com essa possibilidade de uma quadra, de uma área para a prática do esporte, para o treinamento e eu acho que isso é justíssimo, o pleito é justíssimo. Nós estamos, inclusive, já vendo duas situações aqui no município para que a gente possa atender. Mas existem algumas dificuldades de área, existem algumas dificuldades de terreno. Então é preciso que a gente tente recuperar o que não foi feito ao longo de 40, 50 anos e quem sabe a gente encerrar essa gestão de Orlando Jorge, deixando um presente que não vai ser possivelmente para todas as escolas, mas tentar contemplar ao máximo as escolas com espaço para a prática saudável dos esportes e da educação física. Ok, obrigado Fernando Mello. A gente vai atualizar os públicos porque vamos receber um aluno hoje, do momento da escola Emanuel Marques. Qual é o teu nome? Maria Clara. Maria Clara, mora onde? Aqui em Gamileira. Aqui em Gamileira. Qual é a série que você faz aqui? Sétimo ano. Sétimo ano. Há quantos anos estuda aqui? Há mais de cinco anos. Quer dizer, você começou a estudar aqui e continua? Sim. E como é essa escola? É boa, muito boa. É educação perfeita. Os professores são bem... são muito, assim, acolhedores. Eles são uma boa pessoa e ajudam muito a gente. Você se sente bem sendo aluna dessa escola? Sinto. Mora perto da escola? Uhum. Tá ok. Obrigado, viu? Deixa eu conversar agora, Júnior Silva. Muda de posição e vem para aqui. Eu quero você aqui na frente agora. Cara, fala sério. Então, vem cá, Júnior Silva também é gamileirense e passou aqui também por Gamileira. Qual é a tua história com Gamileira, Júnior Silva? Cara, a minha história, vamos logo tentar explicar de forma correta. Você morou na frente da escola, né? Sim. Mora ainda, pode se dizer. É, são meus pais que residem aqui em Gamileira. De nascimento eu sou carpinense. Moro aqui em Gamileira, resido aqui no município de Limoeiro desde 93. E três. A partir desse tempo, eu concluí até a oitava série aqui na escola e que era bem diferente. Era muito diferente. Antigamente era só apenas quatro salas, como nós estávamos conversando aqui. Eram apenas quatro salas. Esse espaço aqui não era desse jeito, não era coberto. Era o seu sonho que foi realizado agora, sem você estar aqui. Eu sempre venho aqui na escola. E toda vez que eu venho aqui na escola, é uma sensação diferente, porque a gente é cruzar os muros dessa escola, a gente percebe que o tempo mudou, o tempo parou. No meu tempo, quando eu era estudante aqui, acredito eu que todas as pessoas que vêm aqui e passaram por essa escola sentem essa diferença. As pessoas quando passam por aqui, poxa, não era assim no meu tempo, isso aqui mudou, isso aqui mudou. A gente só percebe que a educação, o trato, o acolhimento, o aconchego com os professores, com os alunos, esse não mudou, isso continua. Para você era difícil chegar aqui, não era? Cara, não era difícil. Atravessar a pista. É só atravessar a PR, era só vir para cá. E era uma coisa bem diferente. Não tinha muro, não tinha a violência que tem hoje, o mundo mudou. Mas a convivência de aluno, professor, essa não mudou, ela continua do mesmo jeito. Bom, ouvimos aí, portanto, o cinegrafista da WebTV Notícia, que hoje se tornou o entrevistado aqui na WebTV Notícia e Cultural FM. E aí